O meu amor é todo seu E pra comandar e agitar Tem o DJ Teco Roads O Massacrador DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras DJ Teco Roads Oh Massacrador DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras Não duviste desse amor Tenda Por nós dois Por favor E pra comandar e agitar Tem o DJ Teco Roads O Massacrador O importante é falar Tudo que eu sinto por você Ainda que a melodia Não seja a mais linda Eu só quero cantar DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu O meu amor é todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo E pra comandar e agitar Tem o DJ Teco Roads O Massacrador DJ Teco Roads DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras DJ Teco Roads Oh Massacrador DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras Não duviste desse amor Entenda Entenda Por nós dois Por favor Mesmo que a poesia E pra comandar e agitar Tem o DJ Teco Roads O Massacrador O importante é falar Tudo que eu sinto por você Ainda que a melodia Não seja a mais linda Eu só quero cantar DJ Teco Roads Oh DJ número 1 em pedras O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo Eu sou todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo DJ Teco Roads O meu amor é todo seu, te amo, sou todo, todo, todo seu O meu amor é todo seu, te amo, te amo O meu amor é todo seu, te amo, te amo, te amo